Homem de 65 anos morre na sequência de um atropelamento ocorrido nesta manhã de quinta-feira em São Vicente. A vítima teve morte imediata no local. O caso ocorreu por volta das 10 horas desta quinta-feira na Avenida Manuel de Matos. De acordo com um testemunho que não quer ser identificado, o atrelado vinha da Avenida Abílio Duarte, em Chão de Monte Sossego. Após entrar na Avenida Manuel de Matos, atropelou um revisor da Transcor. O corpo da vítima, que é José Silva da Cidade, de 65 anos de idade, foi levantado pelos bombeiros municipais perto das 11 horas da manhã. Já na casa mortuária do Hospital Batista de Souza, após as diligências feitas pelas autoridades sanitárias, acompanhadas de agentes da Polícia Judiciária, o delegado de Saúde de São Vicente avançou com a causa da morte. A situação foi um acidente que aconteceu dentro da cidade de Mindelo, um acidente de aviação de uma pessoa de 65 anos de idade, de sexo masculino, onde é que ele teve uma morte imediata através de um traumatismo crânio encefal, para nunca dizer um aplastamento de crânio. Então, é isso que aconteceu, isso que é informação que não poderia dar. Apesar da insistência dos repórteres no terreno, a polícia no local não prestou nenhuma informação sobre o ocorrido.